No diálogo autífono do Patão, eles estão lá discutindo uma coisa e tem o dono da casa, o anfitrião, é um sujeito velho, é uma pessoa boa e tal, mas ele não aguenta a discussão, ele vai dormir. Então, ali, esse cara simboliza a geração mais velha que praticava o bem, estava do lado certo, mas não teve energia para passar esses valores para a geração seguinte. Então, é o culpado de omissão. E isso aí, entre os anos 60 e 80, toda a geração que governava o mundo ocidental fez isso, todo o Precuaro. Precuaro, em parte, porque, veja, o marxismo é uma tradição intelectual enormemente complexa. O presidente pode passar o resto da vida lendo um livro só marxista e ele não vai acabar. Então, é um oceano, é toda uma cultura, não é assim, uma corrente de pensamento. Não, é uma cultura inteira, é uma cultura com seus símbolos, com seus valores, com as suas normas de conduta, com seus cacoetes mentais, tudo isso. Ora, o sujeito conservador, cristão, ele vê isso, ele fica intimidado de tentar processar intelectualmente esse conteúdo, então isso é uma refugia. Só que é o seguinte, não há briga entre dois animais, quem ganha é quem engole o outro. Você tem que engolir e tem que provar que você é maior que ele. Então, não adianta, tem que assimilar o marxismo inteiro, processá-lo, então vomitá-lo. Agora, se você fica só na defensiva, se apegando, vamos dizer, aos seus valores de infância, aos seus valores tradicionais, por medo de se contaminar com aquilo, aí você está lascado mesmo. Quer dizer, quanto mais o neguinho odeia o marxismo, mais se torna escravo dele. Não adianta odiar, meu filho, guerra cultural é uma coisa diferente. Não é que você tem que repelir o inimigo, não, você tem que engolí-lo. Você tem que ter, vamos dizer, o que é hegemonia? Hegemonia é você ter uma concepção mais ampla que engloba e absorve a do adversário e o supera. Esse trabalho nunca foi feito. Se você pegar as escolas conservadoras, cristãs, etc, etc, nunca fizeram análise de profundidade do marxismo. Nem muito menos das suas várias ramificações, o movimento gaysista, feminista, etc, etc. Então, o pessoal tem o medo de se contaminar, quer manter a... Ah, eu tenho que cuidar da salvação da minha alma. Eu falo, muito bem, você tem que cuidar da salvação da sua alma, mas você não pode deixar todo mundo se donar ao seu lado. Você tem obrigação para com os seus irmãos. Então, você vai ser obrigado a absorver este veneno e processá-lo. Você vê, o meu falecido amigo, o doutor Juan Alfredo César Melho, que era um gênio da psicologia clínica, uma vez eu perguntei para ele, ele tinha um sucesso curativo absolutamente espetacular. Você mandava lá o sujeito de quatro, de duas semanas, ele estava bom. Então, um dia eu perguntei, doutor Melho, qual é o segredo do seu sucesso, sucesso clínico? Ele disse assim, eu pego o sintoma do paciente para mim, me curo a mim mesmo e ele sai curado. É esse o processo. Está entendendo? É isso que nós temos que fazer. Então, você vê, eu passei décadas assimilando esta coisa toda. Estou dizendo, não, eu me envenenei a mim mesmo. Sim, você ouviu a história do Samuel Hahnemann, fundador da homeopatia? Ele descobriu a homeopatia se envenenando a si mesmo. Ele experimentou mais de 200 substâncias, poderia ter matado. Claro que em dose mínima, mas se ele não fizesse isso, não existiria toda a obra dele. Então, esta assimilação em profundidade dá trabalho, é um risco existencial. Às vezes, é um risco psíquico, mas alguém tem de correr esse risco. E eu tenho tentado preparar pessoas para que façam isso. Eu até fiz um programa, eu falei, olha, você quer discutir o marxismo? Primeiro faz esse programa. Está num artigo que se chama Estudar Antes de Falar. Então, está lá a lista do que você precisaria estudar para você entender o marxismo e transcendê-lo. Agora, é um programa de cinco anos de estudo. Isso o pessoal não quer fazer? Eu digo, olha, os comunistas, eles sempre têm uma virtude, eles têm um respeito muito grande para os seus intelectuais. Então, eles sempre têm gente que eles delegam para ficar estudando em profundidade. Quando você pega a vida do George Lucas, o seu orador, o camarada desse tipo, é uma vida inteira de estudo para, no fim, com 60, 70 anos, publicar um livro. O pessoal desse não tem que trabalhar. Agora, o pessoal da direita não tem isso. Eles são todos imediatistas. Ou seja, sai um monte de livro de direita, entre aspas, nos últimos anos. Todos são livros só de polêmica analística. Você não tem um estudo em profundidade. Por exemplo, a gente fala do negócio da hegemonia comunista na educação, controle comunista na educação. Ora, há mais de 30 anos, o falecido Nelson Leman da Silva começou a fazer um estudo sobre isso. A ideia dele era juntar, fazer um estudo científico e provar cientificamente que esse fenômeno existia. Ele morreu antes e ninguém completou o serviço dele. Então, até hoje, nós não temos um trabalho científico sobre a dominação comunista na educação brasileira. Na mídia, a mesma coisa. Nos anos 80, 90, eu bolei uma pesquisa entre os jornalistas para provar o controle total que os comunistas tinham sobre a mídia brasileira. Eu vou provar para você que em 100 jornalistas, 100 são comunistas ou são companheiros de viagem. Só que nós temos que ter a prova científica disso aí. É uma pesquisa imensa. Eu precisava de uma equipe de pesquisadores, entrevistadores. Isso ia custar dinheiro. Comecei a implorar dinheiro. Fui para comando militar, fui para empresário, fui para político. Ninguém percebeu a importância da coisa. Então, até hoje, nós não temos a prova científica. Então, se você não tem a prova científica, tudo vira blá, 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 vira discussão. Eu acho que sim, o outro acha que não. Então, o pessoal quer fazer campanha contra certas coisas sem tê-la estudado cientificamente antes. Então, aí dá com os buros na água sempre. Os comunistas sabem que não é assim. Se para você lançar uma campanha de qualquer coisa, você antes já precisa ter uma bibliografia científica pronta. Você está entendendo? Então, se você perguntar agora, essa balela de que a CIA criou o Ops 64, quantos livros eles produziram sobre isso? Milhares. Depois de produzir os milhares de livros, daí eles levam para a mídia, levam para a televisão, levam para as escolas, etc. Mas não antes. E o pessoal da direita não sabe isso. Quer dizer, a direita tem sua culpa também. É uma indolência intelectual monstruosa. E quer resolver tudo na superfície só. No grito. Isso aí não adianta. Porque a dominação comunista é um processo feito em profundidade e de longuíssimo prazo. São processos que começaram 50, 60 anos atrás. Você vê na história da CIA, eles espalharam isso pelo Brasil inteiro, vem espalhando isso há 50 anos. Sem encontrar oposição, depois que eles ganharam a briga na esfera puramente bibliográfica e científica, pronto, já ganharam definitivamente. Daí é só completar. Você está entendendo? Quer dizer, a luta pública, a mídia, a luta eleitoral, etc., é o complemento da guerra cultural. Agora, sem querer ganhar a luta política, sem ganhar a guerra cultural, antes é impossível.